Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que veio assistir meu videozinho de qualidade aqui no YouTube. Hoje a gente vai fazer um vídeo reagindo a como é feito o miojo e entre outras coisas, hein? Hoje a gente vai acabar descobrindo como é feito. E antes de começar o vídeo, eu já peço muito pra vocês se inscrever no canal e mandar pra aquele amigo seu que curte esses vídeos de react moleatório, né mano? Moleatório, mas vocês vão curtir porque é interessante. Então, vamos falar hoje disso aqui, miojo. Todo mundo já deve ter comido miojo. Se você nunca comeu miojo, não tem como você nunca ter comido miojo. Você com certeza deve ter comido miojo. Quem é que não conhece? Ninguém que nunca comeu miojo. Hoje a gente vai ver como é feita a produção do miojo. Eu nunca vi e você vai estar reagindo comigo como é feita essa produção do miojo. Eu tô curioso, curiosíssimo. Tem gente que fala que é nojento, mas eu não sei, não sei, não sei, não sei. Vocês sabem como é feito o miojo que vocês comem aí na sua casa? Ou o salgadinho que toda criança pede no supermercado? Veja hoje como essas coisas são fabricadas. Ora pra lista. Nós estamos rodeados de coisas que não sabemos como foram fabricadas. Cada peça, cada detalhe, cada matéria-prima teve que passar por processos diferentes até chegar em nossas mãos. O mesmo acontece com a comida. Por exemplo, você sabe como o miojo, o famoso macarrão instantâneo, é feito? Não, não sei. E o chiclete? Você sabia que as jujubas são feitas de cartilagem animal? O quê? Eu sou o Luke. Vem comigo que eu vou te mostrar como são fabricados alguns dos produtos e alimentos do seu cotidiano. Vamos começar falando da produção nojenta de um alimento, a jujuba. Há alguns anos, um programa de TV mostrou como eram produzidos alguns alimentos. E um deles era a famosa jujuba. Também conhecida como bala de goma, esse alimento é composto por gelatina. Consequentemente, a jujuba também contém substâncias animais, já que a gelatina é feita com colágeno, usando cartilagens, tendões e ossos de origem animal. Sendo um alimento doce e que tem como principal público-alvo as crianças, dava pra imaginar que há cartilagem na jujuba? Mas então quer dizer que animais... É, mano, dessa aí eu não esperava, mas veja por um lado, é óbvio que os caras não vão desperdiçar parte de animais fora, né, cara? Os caras aproveitam tudo. Então, é nojento, mas já era de se esperar, tá ligado? Mas são mortos pra que as jujubas sejam fabricadas? Calma, não necessariamente. Na verdade, todos os produtos gelatinosos têm base animal. Ao contrário do que muita gente pensa, essa é uma forma de reaproveitar e fazer o bom uso do alimento. Aí, aí foi o que eu falei, eles reaproveitam, reaproveitam, mano, reaproveitam, foi o que eu falei. Já que se isso não fosse feito, todos os restos mortais dos animais seriam descartados. Há substitutos veganos à venda, como a aga, que é feita a partir das algas. Também vale lembrar que o colágeno é apenas um dos componentes de origem animal usado na indústria alimentícia. E ele é apenas um dos ingredientes da receita das balas de goma. Outro alimento que chama a atenção é a salsicha. Lá vem ela, lá vem ela. A função do que elas são feitas na produção de carne, depois de separar bifes, costelas, peitos, coxas, pernas e lombos, sobra uma boa quantidade de cartilagem. Há muito tempo percebeu-se que era possível reaproveitar essa cartilagem, que é o que aconteceu com a jujuba. A salsicha também é feita a partir dessa parte dos animais. Um dos ingredientes principais é chamado de aparas. Para quem não sabe, as aparas são feitas com carne de baixa qualidade, como tecidos gordurosos, carne de cabeça, patas de animais, pele animal, sangue, fígado, entre outras partes. E você vai no hot dog aí de R$3,00, né? E tá achando que tá pagando barato aí no hot dog. Vai ver do que que a salsicha é feita no hot dog. Vai lá pra você ver, vai. Vê lá pra você ver. Vai lá pagar R$3,50 lá no hot dog com coca ainda de um litro. Tá achando que tá ganhando, né? E por serem sobras repletas de bactérias, as aparas passam por um pré-cozimento, que também ajuda a separar os músculos, gordura e tecidos conjuntivos dos ossos da cabeça e das patas. Após esse processo, finalmente começa a produção da salsicha. Ela é criada através da emulsão de carne, algo mais conhecido como massa de carne. É, primeiro, as aparas são moídas em uma máquina e levadas para uma espécie de peneira de metal. Depois, a mistura é emulsificada até virar uma massa de carne. Aí adicionam sal, outros temperos e amido, junto com um pouco de água, xarope de milho e adoçante. A massa de carne, então, é colocada dentro de uma espécie de saquinho. Ah, pô, é assim, é mistura, né? Eles, é, tá bom que é feito desse estranho aí pra não jogar fora, mas dá uma misturada boa lá, ó. Nem dá de sentir, você vai comer uma unha lá do bichinho, mas você nem vai ver, mano. Geralmente feito com celulose. Depois, as salsichas são lavadas em água fria e salgada. Após todo esse processo, elas são analisadas uma por uma e as que não apresentam defeitos são enviadas para a máquina que faz o empacotamento. Aí acontece todo aquele processo que você e eu conhecemos. O alimento é distribuído, a gente compra e faz um belo cachorro quente em casa. Agora, que tal falarmos de outro produto muito... Aí ele, aí ele, o miojo, hein? O miojo chegou, a hora do miojo. Muito popular, que eu tenho certeza que todos vocês já comeram um dia. O miojo. Cara, só de olhar esse miojo aí já deu até fome. Não podemos negar que o miojo é um alimento muito barato e prático na hora de cozinhar. Mas você sabe do que ele é feito ou como ele é feito? Se eu te conto... Ó, eu já chuto antes aqui que é de resto de animal. Porque a juchuba foi de resto de animais. A salsicha foi e o miojo eu chuto que vai ser também. É, porque na verdade ele é um alimento pré-pronto, né? Então se ele for frito, pode ser que seja mesmo frito, né? É consumir no máximo 2,4 gramas de sal por dia. As marcas de macarrão instantâneo colocam entre 1,4 a 2,7 gramas em cada produto. Aquele temperinho que você joga pra dar o sabor também serve como conservante. Entre os alimentos que são acrescentados estão farinha de arroz, caldo de legumes, tomate, beterraba e cebola em pó. Além de farinha de milho enriquecida com ferro e alho em pó. Isso que falei até agora é apenas a parte do tempero. Em relação à massa, ela é produzida de forma tradicional com farinha de trigo, ovos, reguladores de acidez e vitaminas PP, B1, B2 e B6. Aí, se liga. Então quer dizer que o miojo, a massa do miojo de si não faz mal. O que te faz mal mesmo é o pozinho, né? Isso aí todo mundo já sabia, né mano? Menos eu, fiquei sabendo agora. Mas então, como é que o macarrão fica pronto tão rápido? É aqui que mora o segredo da praticidade. Antes de ser empacotado, o macarrão é pré-cozido e pré-frito em gordura vegetal em menos de 15 segundos. No caso dos salgadinhos, você acha que eles são assados ou fritos? Tudo depende do salgadinho que você come. No geral, esse alimento é tanto assado quanto frito. Eles são feitos com milho, onde os grãos são colocados em imensas panelas cheias de água e onde são aquecidos. Depois, eles são moídos até formar uma massa uniforme. A massa é esticada por rolos e cortada no formato do salgadinho. Aí, ela é assada e para que fique crocante, os salgadinhos são fritos em óleo vegetal. Após esse processo, o alimento vai para o aromatizador, onde recebe o tempero em pó do sabor escolhido para o salgadinho. Ah, mano, o salgadinho não tem nada nojento, não. Não, não achei nada nojento, normal. No caso das batatas, os fabricantes a recebem ainda com... Eu chuto que as batatas são feitas de massa. Depois, elas são cortadas em partezinhas do tamanho da batata. Eu chuto, eu chuto, bora ver. Cascas. No início do processo, elas são lavadas e passadas por um cortador, que arranca as cascas do vegetal. Após isso ser feito, chega a hora de fatiar as batatas daquele jeito que a gente conhece. Elas, então, são lavadas novamente, só que dessa vez com água quente, usada para retirar algumas substâncias das batatas e para fazer um pré-cozimento. Então, finalmente, chegamos na hora da fritura. As batatas são mergulhadas rapidamente em óleo vegetal, coisa de segundos. Ainda dentro do fritador, as batatas são retiradas do óleo e os pedaços menores são eliminados. O que resta, assim como no caso dos salgadinhos, é mandado para o aromatizador para que as batatas sejam temperadas. E aí, gostou de saber como... Gostei, gostei de saber. E ali, eu falo mais. Eu ainda dei até uma vontade de comer uma batata aqui, hein, mano? Deu até uma vontade de comer uma batata. Esse cara aí tá me devendo uma batata. Esse aí, ó. Tá me devendo uma batata. Como os salgadinhos são feitos, o chocolate é um dos alimentos que... Ah, não, mano. Agora esse cara vai acabar com a minha vida. Ele quer falar de chocolate agora, mano? Praticamente todo mundo é apaixonado, inclusive eu. Mas pouca gente sabe como ele é feito. Eu sei, é do cacau, né, mano? Se você não souber que o chocolate é feito do cacau, você é burro, mano. É do cacau. É do cacau. Adicionalmente, esse alimento é feito a partir de fermentação das sementes de cacau, que tem aquele sabor bem mais amargo. O processo faz surgir o ácido acético, o mesmo do vinagre, e de outros componentes que criam o sabor característico do doce. Depois de fermentados, os grãos são secos, limpos e torrados, e da sua massa são extraídos os sólidos e a manteiga de cacau. O processo é basicamente o seguinte. As amêndoas são secas, trituradas e moídas até chegar na hora de prensar. Nesse momento, se separa o ingrediente em dois produtos. O primeiro é a manteiga de cacau, que será reintroduzida na próxima etapa, e a torta de cacau, que é dissolvida e misturada ao açúcar para que se faça o chocolate em pó. Para fazer o chocolate, a torta e a manteiga de cacau, recebem açúcar e leite, formando aquela massa de chocolate tradicional. Já o meio amargo leva todos os elementos, menos o leite. E o branco é feito apenas com manteiga de cacau, açúcar e leite. O alimento, então, passa pela refinação, onde os cristais de açúcar são triturados e quebrados em... O chocolate branco é feito somente com manteiga, açúcar e leite, e não tem chocolate. Então, o chocolate branco não é feito de chocolate. É isso que deixa a textura do chocolate melhor. Aí vem o aparelho que mantém a massa em movimento, retirando a acidez e a umidade. Depois, ele segue para outro equipamento que faz o alimento passar por diversas mudanças de temperatura. Nesse momento, cristaliza-se a manteiga de cacau e deixa-se a pasta na consistência ideal para ser moldada. Por fim, a pasta de chocolate é colocada em formas para que adquira o formato que a gente tanto conhece. E para finalizar o nosso vídeo, vou explicar como é o processo de fabricação do chiclete. Você já pensou em como... Olha, tá aí, eu acho que eles amassam, amassam, amassam o chiclete, depois cortam tudo em pedacinho. Eu acho, eu acho. O chiclete pode ficar tanto tempo na sua boca sem se decompor. Os chicletes são feitos a partir de uma guma base chamada PVA, que é o que impede que o chiclete se desmanche na boca e dentro do seu estômago, e também dá elasticidade para o chiclete. Antigamente, essa guma base era feita com seiva de árvore, mas atualmente ela é feita com a resina sintética de origem mineral. Eu não entendi nada dessa última parte que ele falou do que ela é feita, não. Não entendi muita coisa, não. Sabe de onde é essa resina tirada? Por mais louco que possa parecer, ela vem do petróleo. Mas não pense que ela pode fazer mal à saúde por isso. Na verdade, a substância é aprovada por diversos órgãos responsáveis pela vigilância sanitária, como a Anvisa. Por exemplo, depois de fazer a massa com a guma base, a mágica acontece. As indústrias acrescentam um bocado de coisas como recheios, corantes, açúcares, aromatizantes, que dão o gosto que a gente adora. Aí pronto. Caraca, interessante. Agora deu até uma vontade de comer um chiclete também. Mano, então a gente vai terminar o vídeo com esse apresentador aí, que ele acabou apresentando o nosso vídeo pra gente. A gente vai terminar o vídeo com esse apresentador aí, né, mano? Porque é nada mais do que apresentar o vídeo com o cara que apresentou o vídeo pra gente. Não esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal, compartilha pra aquele amigo seu, dá uma olhadinha, né? Aquele amigo seu que gosta de comer uma salsicha aí. Manda pra ele, manda pra ele. Pergunta se ele sabe como é feito salsicha, manda pra ele. E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Manda pra aquele amigo seu que gostou de assistir esse vídeozinho de qualidade aqui. Vídeozinho de qualidade. Manda pra aquele amigo seu e dê seu like. Tamo junto. Manda pra aquele amigo seu e dê seu like. Tchau, tchau. Manda pra aquele amigo seu e dê seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.